E olha, a polícia militar compareceu até a avenida Egídio Tomé pra atender a um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta. O motorista foi socorrido no local e encaminhado ao hospital com ferimentos expostos na perna e cortes na cabeça. O condutor do veículo envolvido na batida disse aos policiais que trafegava pela Egídio, sentido bairro, quando a motocicleta bateu de frente. É isso mesmo, bateu de frente com o carro. Ao tentar evitar a colisão, ele acabou freando e foi atingido por outro veículo que vinha logo atrás. Ao realizar o teste do bafômetro nos dois motoristas, um deles deu resultado positivo pra bebida. É aquele tal negócio, né? A bebida com a direção não combina. Os veículos foram liberados e a motocicleta foi conduzida ao pátio do Detran. Motorista que deu positivo aí pra bebida foi conduzida à delegacia. Aí, aí é que entra esse veículo que você viu na imagem. No mesmo local, esse veículo. A polícia foi acionada pra atender outro acidente. No mesmo local, de acordo com informações da PM, um caminhão guincho, ele teria ido até o local pra buscar esse veículo aí que você vai vendo. E aí, o que aconteceu? Tava lá realizando atendimento, a Saveiro veio e não viu que o motorista estava ali realizando todos os trâmites pra retirar esse veículo da pista e bateu de frente com o caminhão guincho que realizava o atendimento ali no local. Complicada a situação. Essa, Saveiro, aí, ó. Esse é o local do acidente. Esse foi o local onde tudo aconteceu. Nessa avenida, inclusive, conversando ali com os moradores, os moradores me disseram que já tem aí um pedido na prefeitura pra que coloque ali ou algum sinaleiro, ou não sei, né? Ou lombada, né? Mas que resolva essa situação. Porque tá complicado ali a situação. Os motoristas passam correndo e aí ocasiona esse tipo de acidente. Essa Saveiro que você vai vendo, olha o estado em que ficou essa Saveiro. O motorista, inclusive, em estado grave, ele foi atendido pelo SAMU com fratura na cervical, luxação no quadril, hemorragia, e foi encaminhado ao hospital, como eu disse, em estado grave. É complicada a situação, né? Aí uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Ou seja, no primeiro acidente, um dos motoristas, ele estava bêbado, né? Um dos motoristas ali estava bêbado de acordo com a polícia militar. Ou seja, bebida e direção não combinam. No segundo acidente que envolveu esta caminhonete aí, esta Saveiro, né? O Gui estava fazendo ali o atendimento, não sei se ele não sinalizou direito ou se foi falta de atenção deste motorista da Saveiro também. Ele acabou batendo de frente. E infelizmente, este motorista aí, ele está em estado grave, está internado no hospital. A gente torce para que ele possa sair dessa. Mas olha o estado em que ficou essa Saveiro. Só para você ver a violência da batida, a violência com que foi essa batida ali, né? E eu volto a dizer, gente, nesse fim de semana muitos acidentes foram registrados aqui na cidade de Três da Goas. Muitos acidentes. Muitos deles causados pela imprudência do motorista ao volante. Ou seja, tem festa na cidade, o cara bebe e o que acontece? Vai pegar a estrada. Vai pegar as ruas. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Eu vou dirigir. Eu estou bem. Estou bem. E aí acaba ocasionando esses acidentes, né? Complicado. Até quando, gente? Até quando nós vamos ter que vir aqui e ficar falando sobre essas ocorrências que estão acontecendo aqui em Três da Goa? Olha aí o sapato do motociclista, como é que ficou. O motociclista, inclusive, teve fraturas expostas. Complicada a situação, né? Ô, meu povo, ô, os Três da Goenses, vamos prestar mais atenção, vamos respeitar os limites de velocidade dentro e fora das cidades, né? Até quando? Te pergunto novamente, você que está acompanhando a gente pelo rádio, até quando nós vamos ter que ficar vindo aqui e mostrando esse tipo de caso? Olha só. Né? Complicado, né? Complicadíssimo. Esperamos aí que o motorista da Saveiro, dessa Saveiro aí, que ele possa sair dessa situação, né? Que possa sair bem. Dando os materiais, aquilo que eu falo. Dando os materiais, a gente conserta. Dando os materiais, a gente consegue. Veículo, a gente consegue outro. Com custo. Eu sei que é difícil, né? Você pagar um veículo e acontecer um acidente como esse. Mas, veículo, a gente consegue outro. Não tem problema. Agora, o maior problema aqui é a vida. Né? É a vida desse cidadão aí, desse condutor dessa Saveiro que está no hospital. Que Deus conserve a vida dele e que ele possa sair dessa, tá bom?